Se você tá aqui no canal há um pouquinho mais de um ano, você provavelmente lembra que eu trazia novidades do Egyptian Life. Mas eu parei de fazer isso, por causa que era um bocado desanimador. Tinha vezes que o desenvolvedor não trazia novidade, tinha vezes que ele sumia, tinha vezes que ele falava que ia postar o jogo numa data e acabava que não dava certo. Então eu desanimei. Mas, depois de várias pessoas dizerem sim quando eu perguntei se eu devia trazer notícias sobre o jogo, cá está algumas que saíram há pouco tempo. E há pouco tempo eu digo, ontem. Segundo o desenvolvedor do jogo, no último mês ele teve um problema com o projeto. E esse problema não permitiu o desenvolvedor exportar o jogo para o telefone dele para ele poder testar e tudo. Mas o problema foi consertado ontem. Ele também colocou uma foto do único trabalho que vai estar disponível para a gente fazer no jogo. E é um trabalho de entregas. A gente pega objetos como madeira ou objetos para construção e a gente entrega para diferentes lugares. Ele disse que ele entrou em contato com o pessoal da Google Play para poder postar o jogo. na Google Play como um pré-registro. Como se fosse uma assinatura que você faz lá. Você aperta um botãozinho lá. Que aí quando o jogo lança, você é avisado disso. E ele também disse que está tentando o máximo dele. Para o jogo ser lançado o máximo em breve possível. E ele disse que ele pretende tentar postar o jogo entre 1º de janeiro e 29 de fevereiro. Ou seja, nesses próximos dois meses, os dois primeiros meses do ano, é quando, segundo ele, o jogo deve sair.